Olá família! Tudo bem com vocês? Eu sou o Carlinhos da Imobiliária e eu estou aqui em Garapé, no bairro Pousada Del Rey. Vou mostrar uma casa que eu já mostrei antes, só que agora ela já está prontinha, tá bom família? Se você não lembra, é uma casa que tem uns pés de jabuticaba no fundo. Vou deixar todos os medidos durante o vídeo aí pra você. Os detalhes aqui na descrição, aqui embaixo, pra você que vê na telinha aí, na televisão, vou falar o preço dessa casa aqui na hora dos abraços, tá joia? Então Pedrão, sem mais delongas, chama a vinheta aí! Então família, vem cá pra você ver aqui ó, o muro já é alto né, bacaninha, com o número 326, piso tátil aqui ó. Olha que tem umas marcas de pé de cachorro aqui, os pedreiros devem que amam né, quando eles estão fazendo o piso assim, vem o cachorro e pisa né. Lá na casa da minha mãe tem patinha de gado. Patinha de gado, tá sério. Arborizado gente, olha, uma casa fresquinha, tá dando pra você ver ó, cheio de árvores na frente. E agora a gente, vamos mostrar? Tem um portão de correr ó, vou até abrir ele todo aqui ó, e tem essa fachada maravilhosa aqui pra você ver. Tá dando pra pegar ela inteira aí Ingrid, pro pessoal ver? Tá. Aí ó, fachada bonita da casa aí pra você. Tem aqui ó, a garagem coberta, tem as medidas da frente da casa. Esse lote, ele é 12 por 30, tem aí todo jardinado aí pra você ó, com grama. Aqui, essa parte aqui ó, eu vou pra esse portãozinho, tá bom? Que nem sempre gosta de ter pessoas que vão entrar pela garagem. Aí entra por esse portãozinho aqui, e aqui na lateral ó, a gente mostrando. Você vai mostrar aqui ó, ali eu vou pra cozinha. Inclusive essa casa aqui tem uma sala grande, uma cozinha com dois ambientes, e uma área de serviço muito bacana também. A garagem com rebaixamento de gesso, já tá toda ligada às luzes pra você entender aí ó. Inclusive tem a sanca no gesso, a casa toda com textura rolada, piso porcelanato aqui no chão. Aqui a casa é um pouco abaixo do nível da rua, mas tem aqui pra você aqui ó, a passagem de água. Desceu, aí tem uns canos que descem na lateral da casa pra você ir. Ô gente, vamos passar por aqui ó. Vamos passar por aqui pra nós conhecer a casa por fora primeiro, depois a gente vai conhecer por dentro. O muro gente, ele é todo rebocado, e todo com textura rolada também ó. Pra você ver que não é um muro, que é só chapisco, tem gente que economiza. É verdade. Então família, olha que você vê, já tem... Olha Ingrid, você tá aí filmando aí, também atrapalhando. Eu fiquei folgada, ela ia pegar uma ali. Você lá ia pegar uma uva? Uma uva não gente, isso aqui é jabuticaba. Jabuticaba, mas eu acho que já fizeram a festa aqui nesse pezinho aqui né. Antes que o Ramon veio cá, a gente disse que o Ramon comeu bastante jabuticaba aqui ó. Tem dois pezinhos de jabuticaba, as fossas, filtro, sumidouro, fica aqui também né. Eu tenho as medidas da área do fundo pra você, tá. Essa parte aqui, toda do fundo aqui, dá pra você fazer um ótimo recanto do guerreiro. E agora eu tenho a fachada por trás dessa casa aqui também, que a gente vai te mostrar ó. Um pouquinho difícil de pegar só no da árvore. A árvore não deixa muito não? Não. Tá bom, mas tem até as lâmpadas ali ó, tem uma lâmpada de LED que acende aqui no fundo da casa tá. Eu não tiraria esse pé de jabuticaba não, você tiraria? Não, eu deixaria isso. Claro que não né. Eu colocaria um paninho debaixo desse sombra ali ó, ia brincar com a Emily. E a jabuticaba caindo na sua testa assim ó. Aqui gente, eu tenho ó, a área de serviço. Elas já tem tá aqui ó, isso aqui eu acho que não tinha na outra vez que nós viemos gravar ó. Já tá aqui o corrimão aqui ó, com vidro temperado, piso porcelanato, a casa é toda clarinha por dentro. É um acabamento que eu particularmente gosto muito. Tanque de dois bojos, ponto da máquina tá aqui bem no cantinho né, que a gente tá mostrando pra você. Inclusive esse revestimento 3D aqui ó, e a casa toda com textura rolada aqui também na área de serviço. Medidas, rebaixamento de serviço, a casa é toda com rebaixamento de serviço, totalmente. É isso mesmo. Vida temperada aqui ó, porta de correr. Essa área aqui ó, a gente pode chamar ela de copa? Não sei. Cozinha de jantar, sala de jantar, entendeu? Pode ser uma área assim que você pode colocar uma mesa aqui, tranquilamente, com a sua família. Pode fazer a... Pra lá e pra cá? Geralmente não vai ficar passando pra lá e pra cá não, geralmente o pessoal entra por dentro. E tem a cozinha que tem aqui ó, três pendentezinhos. A bancada. Aqui tem uma bancada também que fica parecendo tipo um piano aqui ó, mais ou menos. Tem as tomadas. A torneira gourmet ó, que ela tem aqui as passagens dela, que você liga ela tanto pra um lado quanto pro outro né. Deixa eu ver aqui ó. É, não tem água não. Então eu preciso ligar. E aí tem o revestimento aqui ó, ficou muito bom também, o exaustor, você pode colocar seu cooktop aqui. Algumas pessoas não falaram comigo que faltou uma janela aqui, mas gente aqui tá bem, bem arejado aqui dentro. Pode abrir a porta de lá e é dali. Exatamente, abrindo essa porta aqui ó, tá aí, tá bom? Família, você acompanhou as medidas aí, que eu nem falei, mas olha aqui pra você ver. Eu tenho essa sala enorme, a sala ficou grande. Dá pra fazer dois. Amei, eu amei também. Dá pra fazer dois ambientes facilmente aqui ó, porta pretinha. Eu não sei se parece alumínio, parece alumínio essa porta. Muito boa a porta, vai pra você ver. A porta da sala, rebaixamento em gesso aqui, pé direito alto, um cantinho aqui pra você fazer assim um enfeite aqui geral, pode colocar também uma cortina legal, tá? Tem essas janelas aqui ó, que ficou bom também ó, esse aqui agora eu já sei mexer ó. Você empurra, ficou tipo um basculante, tá vendo? Aí você vai ter arejamento total aqui na sala. Tá aí. As medidas pra você. Fresquinha, ficou ótima a sala aqui. Vamos conhecer os quartos agora família? Aqui já tem um... Totalmente separado da cozinha gente, aqui tem um quarto que é descer aqui ó, e aqui eu tenho um corredor que vai pros quartos. Inclusive esse aqui é o quarto menor, né? E todos os quartos gente, tem aquela tomadinha ali ó, que é pra você colocar o ar condicionado, tá? Parabéns. Parabéns, o pessoal gosta muito, não gosta? O piso possuindo até o mesmo na casa toda, você vê que a casa é clarinha, você percebeu? Clarinha. Clarinha, tá? Inclusive, já que o peitorio aqui ó, ele é de marmo e clarinho também, ó pra você ver. Seguindo. Seguindo tudo ó. A porta branquinha, tá vendo? E as medidas tá pra você. Rebaixamento em gesso, como eu já falei pra você uma vez, na casa inteira. Agora olha esse banheiro gente, ficou bom, não ficou? Não, não. Esse rebaixamento ficou lindo. Ficou lindo, ele ficou meio rajado, com amarelinho. Olha esse mármore aqui também na pia, olha. Ficou muito bom também. Aqui tem água que você vê. O vaso também, ele é de qualidade, o nicho ficou gigante, ficou grandão o nicho. É desse que a gente gosta. É desse que a gente gosta. Aqui tem predisposição pra aquecimento, água quente, água fria, tá bom família? E o box aqui já tá no jeito aqui pra você, tá ok? Aqui a porta branquinha e as medidas. Vamos lá agora conhecer o outro lado. Esse corretor ficou lado. O que será que ele quis dizer? É corretor não, é corredor. Eu falei errado. Então tá bom. Aqui eu tenho a ponta do ar-condicionado, o quarto é o mesmo, tem tomadas aqui em todas as paredes, inclusive o ponto da TV também. As medidas do quarto também tem rebaixamento mesmo. Abre o braço aí pra eles terem noção desse corredor. O corredor, quando eu tô com o braço aberto dá 1,70, pra você ver. Deve ter 1,20, 1,30 por aqui. Olha aqui gente, esse é o quarto suíte. É o quarto que você vai ter visão aqui, ó, pra sua jabuticaba ali tranquilamente, né? Tá aí a visão da jabuticaba. Tem até um rapazinho lá comendo a jabuticaba lá, não tem inglês. Pegamos no pulão. Pegamos no pulão, rapaz inglês, tá doido, hein? Olha pra você ver. Aqui tem um piso porcelanado, rebaixamento de ingresso, o ponto do ar-condicionado tá aqui também. Aqui o ponto da TV e as medidas pra você, tá bom família? Eu e a gente também gripadinho hoje, gente. Nossa, Deus do céu. Faz parte da vida também, né? Não sei. Aqui eu tenho o closet, gente. Olha, com viditeado. Tem aqui a lâmpada bonitinha. E o tamanho dele é muito bom. Aqui ele tem mais ou menos 1,70 mesmo. 1,50 no mínimo. Aqui tá as medidas pra você, tá? E aqui, gente, eu vou no banheiro. Olha aqui o banheiro. Um marmo grandão. Esse é o banheiro suíte. Ficou muito bom, hein, senhor? É muito bom mesmo. Ficou lindão. É a mesma coisa do outro, né? Mesma coisa. O revestimento aqui e o nicho, tá? Tem a pré-disposição pro aquecimento. E as medidas pra você, família. Tá aí. Família, você gostou dessa casa? Agora eu vou falar pra você o preço dela, tá bom? Vamos lá pro quarto, gente? Pra nós falar o preço dessa casa pro pessoal. Olha aqui pra você ver. O preço dela eu vou falar agora, só que antes eu vou mandar um abraço. A gente tá caçando a melhor posição. Deixa eu achar aqui. Esse aqui, tá bom? Vou só mandar um abraço aqui agora. E você já vai saber o preço e as condições de financiamento. Então, família. Olha só pra você ver. Quem mandou um abraço foi Natália Fernandes. Deu 5 estrelinhas. Foi lá no Google, tá? Vai lá no Google e digita assim, ó. Carlinhos Imobiliários. Aí quando você digita Carlinhos Imobiliários, vai aparecer nós lá, tá? Apareceu Carlinhos lá, tá bom? Aí você clica lá na nossa página lá. Vai tá escrito em avaliar. Avaliação. Só que aí muitas vezes a pessoa não tem uma conta Gmail. Não tá logado a conta Gmail. Aí pra você fazer a nota, você tem que fazer... Logar sua conta de e-mail lá. E aí você vai dar a nota. E aí aparece o seu nomezinho aqui pra me falar. Tá bom, família? Então tá aqui, ó. Olá, Carlinhos. Amo assistir seus vídeos. Estou aguardando o dia em que iria dizer que vai vender, construir casas em moeda, Minas Gerais. Natália Fernandes. Natália, eu tenho certeza que próximo está. Tá bom? Deus é bom. Você pode ter certeza disso. Família, valor dessa casa? 530 mil. Você pode financiar aí uns 450 mil dessa casa aí, ó. Com uma renda de 15 mil reais. Vai pagar uma prestação de mais ou menos 3 mil reais. Tá bom? Isso tudo é aproximadamente. Depende muito dos juros. Depende muito do banco e da fórmula que você vai querer. Você vai ser saque decrescente. Você vai ser a praia. Se aquela teoricamente fixa. E aí você pode determinar aí qual que é a melhor situação pra você comprar sua casa. Tá ok? Agora vou mandar pra você aquela reflexão. Bom família, hoje de manhã cedo eu li um caderninho e tava escrito sobre vaidade. E tem muitas pessoas. Eu acho que todos nós temos um pouquinho de vaidade, né? Então são vaidade de vários tipos. Vaidade de aparência. Vaidade porque tem um bom carro. Porque se acha melhor do que as outras pessoas. Vaidade porque tem um pouquinho mais de dinheiro do que o vizinho. Mas olha, Deus exalta os humildes. E você pode ter o que você quiser ou o que você puder ter nessa terra. Mas quanto mais humilde você for, mais você vai estar chamando a atenção de Deus. E o dos propósitos nossos de ser humanos aqui, para aqueles que amam o Senhor, é agradar o coração dele. Quando a gente tá agradando a Deus, não importa se o outro tem mais, se o outro é mais bonito ou alguma coisa assim. O que importa é que você tá num foco. E o foco sempre é a direção do Senhor. Por isso, vaidades são simplesmente vaidades. Deus nunca está ausente. Humildade é algo que a gente tem que ter sempre. E Deus exalta os humildes. Até o próximo vídeo, família. Amém.